O Multiagro de hoje veio até o estande da Integrada na Espolondrina te mostrar quais as novidades do mundo do agronegócio. Em sua 21ª participação na Espolondrina, a Cooperativa Integrada trouxe em 2019 muitas novidades. O diretor-presidente da Integrada, Jorge Hashimoto, falou com o Multiagro sobre a importância da união de cooperativa e cooperados para o crescimento. Hoje a Integrada conta com quantos sócios? Hoje nós estamos próximos de 10 mil associados. São 9.900 cooperados que nós temos, maior parte do estado do Paraná e agora nós estamos em expansão no estado de São Paulo, no sudoeste de São Paulo. E a Integrada está batendo recordes, isso que a gente sabe, né? 24% de crescimento esse último ano, é isso? Exatamente. Mesmo com bastante desafios, que foi o 2018, nós conseguimos um crescimento de 24% em relação a 2017. Isso é a prova, né? Da confiança cada vez maior nos nossos cooperados e também esse crescimento se deveu também à questão do câmbio, do preço, das commodities, né? E que nós tivemos bons preços no ano passado e também a evolução do nosso movimento, do quadro social e também expansão nas áreas de atuação e também nas nossas agroindústrias. A Integrada atua em quais segmentos? Nós temos o carro-chefe da Integrada de faturamento são os grãos, né? Que são os cereais, soja, milho, trigo. Também nós temos o café e nós temos o atendimento de insumos, né? Toda a linha de insumos, de sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, um portfólio grande. Com cada semente nós temos três unidades de produção de semente, né? Onde nós temos capacidade para produzir toda a necessidade de sementes dos nossos cooperados, com grande qualidade. E as nossas agroindústrias. Nós temos três indústrias, né? Nós temos indústrias de milho, que está sediado em Andirã, né? Onde processamos produto para indústria de alimentos e também para bebidas. E nós temos indústria de suco de laranja, né? Que está sediado lá em Uraí, né? Onde é um projeto para levar alternativa de produção e de renda para pequenos e médios produtores, que são nossos cooperados. E nós temos aqui em Londrina, indústria de ração, que produz rações para diversos tipos de animais, né? Inclusive para pet, né? Cães e gatos. E o nosso carro-chefe de ração é ração para peixe e também para gatos. E se você fosse resumir, qual que é o segredo de tanto sucesso de uma cooperativa? Qual seria? O segredo do Seda Cooperativa são os nossos cooperados, né? Realmente eles sentirem que a cooperativa é deles, né? Que cooperados realmente é a pessoa mais importante dentro da cooperativa. E eles que fazem a cooperativa crescer, consolidar, realmente ir de volta. Quando a cooperativa cresce, nós temos, a cooperativa tem condições de prestar melhor serviço para os nossos cooperados. Isso que é a força da nossa cooperativa. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo, como é que faz para se tornar um cooperado da integrada? Olha, para ser cooperado da integrada é muito fácil, né? Ser agricultor, né? Ser, estar na nossa área de atuação e ser indicado por uma das nossas lideranças, né? De cooperado de cada região, né? Nós temos uma atuação desde o norte do Paraná até o oeste do Paraná e também no sudoeste de São Paulo. Então, em qualquer uma dessas regiões, nós temos 64 unidades de recebimento de grãos, né? Da produção para atender os nossos cooperados e também 34 pontos de atendimento de insumos. E mais 120 agrônomos, né? Para atender o atendimento técnico, né? Para que eles possam estar produzindo cada vez melhor e com maior eficiência. E durante a Spolondrina, você já sabe, é só vir aqui no estande da integrada que vai encontrar essa equipe maravilhosa, não é isso? Exatamente. Todos os dias nós temos um dos diretores aqui, tem pessoal técnico nosso. E também nós temos um estande de máquinas, né? Onde nós temos uma tecnologia, né? Em máquinas, em inovações. E também nós temos lançamento de rações para alimentos PET. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado e obrigado pela entrevista de hoje. Além da tecnologia das máquinas, a integrada também apresentou algumas novidades, como a Brusque Premium, ração especial para cães. Haroldo, conta para nós as novidades da integrada aqui no estande da integrada da Spolondrina. Bom, a gente tem algumas novidades. A novidade número um hoje nossa é a ração, o lançamento da nossa ração, da linha PET, a Brusque Premium. É uma ração nova que a gente está lançando aí para poder aumentar o nosso portfólio de produtos. Em breve também, a gente não está lançando na exposição, mas a gente está com outra ração também super premium, vai estar lançando aí também. Logo, logo tem novidades na linha de ração PET para todos os nossos clientes aí. E vocês também têm uma linha voltada para os peixes, é isso? Sim, dentro do nosso portfólio de ração, o maior volume é para a ração da linha de peixe. Depois, bovindo, a gente também tem um volume expressivo e a linha PET que vem crescendo. Hoje, a linha PET representa o segundo lugar de volume, mas ainda o grande destaque, 50% da nossa produção é peixe. Vamos falar um pouquinho dos maquinários aqui da Spolondrina. Existem condições diferenciadas para o cooperado e para o não cooperado também? Não, temos condições para os produtores em geral, cooperados ou não. Cooperado, normalmente, você tem uma linha especial em termos de financiamento, com parcerias direto com os bancos das próprias montadoras, no caso da CUM. A gente tem linhas bem interessantes e convido os produtores da região que venham a conhecer, não só aqui na exposição, mas também nas nossas lojas. Nós temos loja hoje que fica aqui em Londrina, em Maringá, em Cornélio Procopio e o Biratã. Então, dá para atender toda a região dos nossos cooperados. Podem vir aqui também na Expo, né? Que tem algumas condições bem especiais. Sim, na exposição tem, vem aqui, fala com toda a nossa equipe, com o André e toda a equipe aí, que pode atender os produtores e explicar melhor cada condição. Porque cada uma das linhas tem uma condição específica, a gente não teria como abordar todas elas aqui, mas posso garantir que as condições são imperdíveis. Quem visitou o stand da cooperativa integrada na Spolondrina conferiu de perto um simulador de um sistema de telemetria. O gerente de máquinas e equipamentos, André Rabelo, explicou como funciona. A tecnologia está revolucionando o agro, né? E a integrada está acompanhando toda essa revolução. Conta para nós como é que funciona esse simulador aqui. É, nós estamos trazendo esse simulador aqui, tá? Então, as máquinas mais novas hoje já vêm com essa tecnologia embarcada, tá? E máquinas, clientes que não têm essa tecnologia, nós conseguimos fazer as instalações em tratores, autopropelidos ou distribuidores de fertilizante, para o cliente ter em tempo real a operação da máquina, clima e quanto diário ele está trabalhando no dia. Então, nós conseguimos fazer essa atualização de máquinas mais antigas ou máquinas mais novas também. Eu estou vendo aqui também que a gente consegue ver exatamente o volume que está sendo aplicado, né? Quer dizer, se eu estou gastando muito ou pouco, ali vai te dizer exatamente, não vai ter o desperdício. Essa é uma solução que o nosso parceiro, o Agris, traz conosco, né? Então, o cliente consegue ver em tempo real. Se está em uma condição ideal de aplicação, quanto de volume ele está aplicando no dia, velocidade da máquina, o operador que está trabalhando na máquina no dia. Então, aqui você consegue simular todas as operações em tempo real. E eu estou vendo também que a gente consegue ter a temperatura externa, a umidade externa também, velocidade do vento que influencia diretamente no seu plantio ou na sua colheita. Isso aí. Então, o cooperador vai conseguir ter todas essas informações para decidir exatamente o melhor momento de plantar, de pulverizar ou fazer uma distribuição de fertilizantes. Eu posso experimentar esse simulador aqui? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Gostou do programa de hoje? Continue acompanhando toda a nossa programação também no YouTube e nas redes sociais. Até o próximo encontro! Tchau! 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 Tchau!